Música 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 É pra olhar que ele pensa que eu tô do lado seu aí Música 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 Olha pro lado aí Jair, pra ver se não tem ninguém resto já Opa, que que é aquilo? É um cara Morto né? É, acho que tá morto, fica de olho nele Música Tá vivo, tá vivo Tá vivo Jair Música 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 Eu só consigo, Giraia. Boa. Vai, 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 vai. Vai do lado, do outro. Acertou? Matei. Faltar um, então. É isso aí, Giraia. Boa! Aaaaaah!